Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é uma receita assim maravilhosa que vocês nem me pediram assim, nem um pouco semana passada minha mãe ela fez essas rosquinhas eu mostrei no snap e vocês foi assim, mais de 50 mensagens Bruna, faz pelo amor de Deus e hoje estamos aqui com essas delícias na verdade chama rosquinha do que mãe? de húnguras, vem aqui mãe quem fez foi a dona Cláudia diga hi nós duas, nós duas não, nós duas não, eu só filmei você amassou um pouco a massa né Bruna? só um pouco, só pra dizer que eu não fiz nada gente, isso aqui vocês não estão entendendo como é fácil e maravilhoso de fazer vocês não estão entendendo, principalmente café da manhã café da tarde, que é sensacional bom, se vocês querem aprender a fazer essas maravilhas vem com a gente ó gente, pra fazer a rosquinha vocês vão precisar de 4 ovos 400 ml de leite morno 2 colheres de manteiga 3 colheres bem cheias de açúcar uma pitada de sal e o trigo até dar o ponto e 2 tabletes de fermento coloquem o fermento põe o ovo o fermento o leite as 3 colheres de açúcar como um negócio mais do assim pode colocar uma bocadinha e uma pitadinha de sal umas 2 colheres de manteiga ou margarina, tá gente? que isso aí é margarina, amiga é uma duas coloca tudo na bacia pode colocar quase tudo um quilo essa parte não gosta muito não da linha, é terrível é uma delícia de mexer nessa meleca mas tudo bem vamos dar uma de criancinha cara de barrinha ó gente, ela jogou praticamente tudo e obviamente que ela vai jogar mais tá vendo? ela jogou mais já tipo assim foi um quilo já, né? um quilo já foi até dar o ponto da massa ficar bem macia que não gruda na mão é? isso tá usando um pouquinho mais gente, não tem a quantidade porque até até a massa ficar bem que não gruda na sua mão que para de grudar na mão pode deixar a massa doce sova bastante a massa ficar bem macia tem força, gente? isso aqui é por causa da minha mãe fazer assim, né? então a gente vai passando a próxima é a Bruna que vai fazer isso agora a vez da Bruna nossa, mãe tá quase derrubando minha vasilha misericórdia calma que a massa cai no chão gente do céu força nesse muque minha filha cadê a musculatura? assim, se olha parece que tá muito boa mas tá bom já vai, quanto mais a massa mais gostoso fica mais fica macio como já amassou bastante ela tá bem fofinha lisinha agora deixar crescer por 40 minutos meia hora por aí tanto que você vê que a massa dobrou de tamanho a gente volta pra mostrar como que ficou tá bom? já, até já quanto a massa tá lá crescendo coloca 3, 4, 5, 6 colheres de açúcar uma, duas, três, lotadinha de margarina e pôr pra poder derreter no fogo até ele ficar meio grossinho assim, ó ele já tá no ponto que isso aqui vai passar no meio ó, depois que der essa mistura você joga um pacotinho de coco a massa já cresceu olha a diferença, gente já tá o dobro agora temos que pegar pra poder fazer as rosquinhas dá pra cortar nos 4 pedaços e vamos abrir a massa também passo um pouco dessa farofinha esqueci de passar a farinha embaixo pra isso que tá grudando pôr o recheio e vai cortando mais ou menos uns 2 dedos que vai o que ó, migas faz assim, tá? que tem não gruda primeiro porque daí não gruda na hora de enrolar fica mais fácil agora fica ruim ó, que daí vai andando deixa andar ó, uma forma já foi já gente, vocês não tem ideia como que isso é bom isso assim ai, Bruna tem muita gordura não faz, miga? não, ela pode comer lá de vez em quando é, porque se um coração grita sabe que coisa muito boa engorda, né? é mas, de vez em quando não faz mal não daí vocês deixam descansando até ver que ela cresceu um pouco mais daí já pode colocar no forno bem baixinho pra ela crescer devagar já nós volto pra mostrar como que faz ó, agora tá assim tá vendo? ó gente quando ele estiver crescendo assim, ó aí vocês colocam pra passar, tá? que fica bem melhor, né mãe? então é isso ó gente, agora para a cobertura vamos usar é dois copos americanos de leite colheres de açúcar e mexer até engrossar gente, fica quase uma hora mexendo entendeu? não, é um doce de leite, ó é, é verdade ah, fica tipo leite condensado é, leite condensado caseiro faz assim, viu gente e jogar por cima gente, acabei de comer cachorro quente eu comi, ó deu quatro formas dessa rosquinha aqui e assim eu tô passando mal mas eu vou provar eu já provei na verdade já, né? gente, tá maravilhoso pra quem gosta de coisa mais doce coloca mais açúcar ah, eu acho que tem muito açúcar gente, não tem não tá com tanto açúcar tá normal, né mãe? é um pão tá bem mais se você passar manteiga aqui você fala que é um pão salgado e tá muito gostoso vocês não tem ideia então vocês multiplicam o açúcar tá bom? então como eu já sei que tá gostoso, né? hum, hum olha como tá fofinho, gente tá muito fofo vocês não tão entendendo hum bom, gente então é isso façam e deixem aqui nos comentários tá bom? tá não esqueça de clicar em gostei se inscreva no canal um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau